Olá, bem-vindo a todos a mais um episódio do Avio Indígena, evento do IFPE, que esse ano está nesse formato especial, no formato de podcast, com seis episódios, dentro desse tema maior, que é memória, saberes e territórios indígenas de Pernambuco. Este episódio é o segundo episódio que a gente faz com o tema de desafios de atuação na temática indígena em âmbito bipolar, relato de experiências no IFPE. A gente teve um episódio anterior com professores e estudantes, e agora a gente está aqui com outros três convidados para discutir um pouco mais e ampliar o debate dentro da experiência da nossa instituição. A gente tem aqui hoje o professor Rodney Mariano, que é diretor-geral do Campus Pesqueira. Olá, professor, seja bem-vindo. Bom dia, Felipe. Agradeço pelo convite formulado, por Laura Fabiano, para estarmos participando desse importante movimento do Avio Indígena, e nesse formato diferenciado, em podcast. Nós estaríamos hoje, nesse movimento do Abril Indígena no Campus Pesqueira, com auditório superlotado, ao longo de dois, três dias de intenso trabalho. Então, eu também gostaria de cumprimentar o André Gonçalves, a Alda Simões, e também cumprimentá-lo mais uma vez, Felipe, por estar à frente desse importante processo de comunicação. Obrigado, professor. que esse podcast entrar na rede e puder ser acessado por qualquer um que se interesse pelo debate. Aqui também, hoje, a gente tem, como bem citou o professor Waldemir, André Gonçalves, docente do Campus Belo Jardim, mas é coordenador de extensão rural da Proeste, que é a Proreitoria de Extensão. Olá, André, seja bem-vindo. Olá, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, obrigado a Copa e a Laura Fabiana. Estamos aqui para discutir mais uma vez sobre os povos do campo e, especificamente, o trajetório dos indígenas, dentro dos avanços, desafios que nós enfrentamos junto aos povos do campo e aos indígenas. Obrigado pelo convite. Estamos abertos ao debate. Massa demais. Bem-vindo, André. E, completando, assim, o nosso debate de hoje, a gente tem a Alda Simões, que é técnica em assuntos educacionais lá do Campos Garanhuns. Bem-vinda, Alda. Obrigada, Felipe. Olá a todos. Estamos aí, né, para contribuir um pouquinho com esse debate que é tão importante. Dentro dos NEABI e dos CAMP, é um formato inovador, né, que nós temos para este ano, mas que, com certeza, é um formato também que terá vida longa. Certamente terá, porque é uma temática que sempre será oportuna, né, necessária, e que alcançará voos maiores, né, como você vinha colocando. Então, estamos aí para contribuir um pouco também com esse debate. Massa, muito obrigado. Bom, eu sou Felipe Fernandes, eu sou assessor de comunicação de FPE, e vou ser o mediador hoje aqui dessa conversa. E, para começar, para a gente esquentando, assim, eu queria conhecer um pouquinho mais, professor Valdeir, da sua trajetória até chegar na direção do Campos Pesqueira, como o senhor se deparou, assim, com a inclusão de estudantes indígenas do IFPE. O Campos Pesqueira, atualmente, é o campus que tem mais, que tem a presença mais forte, né? Felipe, eu adentrei a gestão do Campos Pesqueira na condição de diretor de ensino em 2011. E nós realizávamos, à época, o famoso encontro, né, voltado para os estudantes deficientes, um encontro anual, né, de inclusão para a pessoa com deficiência. E, ao longo de todo esse tempo, nós tivemos toda uma tratativa voltada, né, para a política de inclusão da pessoa com deficiência, o encontro anual, que sempre foi muito positivo, com grande abrangência e um trabalho formidável, né, sempre desenvolvido pela nossa assistente social à época e coordenadora de políticas, inclusive, do Campos, Alaide Cavalcante. De maneira que, passando o tempo, nós tivemos a oportunidade de receber no gabinete da direção de ensino, em meados de 2013, um estudante da licenciatura em Física do Campos Pesqueira, e apresentou uma proposta, uma proposta que enveredava também pela discussão na área de gênero, identidade de gênero. E nós, como já tínhamos um encontro anual, voltado para a discussão da pessoa com deficiência, e observando o cenário da política de inclusão e diversidade, resolvemos alterar o contexto do encontro, que era específico para a inclusão da pessoa com deficiência, o debate nesse foco, para também agregar outras nuances da inclusão e também da diversidade humana. Então, desta feita, nós apresentamos a proposta para os nossos gestores, e, dessa maneira, nós inauguramos o primeiro encontro de Educação Inclusiva e Diversidade no Campos Pesqueira. E, dessa forma, nós abrimos os espaços também para a discussão em torno das políticas voltadas para a inclusão dos povos tradicionais, dos povos indígenas. E também... Isso foi em que ano, professor? Isso foi em que ano? Isso por volta de 2013 e 2014. E, assim, nós começamos a agregar para bem mais perto da gestão as lideranças indígenas que começavam a se aproximar dos estudantes desses debates e abrimos um caminho democrático para o fortalecimento das políticas de inclusão e diversidade e fortalecer ainda mais essa aproximação entre a instituição e a comunidade indígena a partir de suas lideranças internas, os estudantes, e a comunicação também com os próprios povos no seu território. fazendo visitas e fazendo convite para que os povos, nos grandes eventos do campus, pudessem trazer também a sua cultura, as suas tradições, os seus conhecimentos. Isso foi um movimento bastante positivo que, ao longo do tempo, foi se fortalecendo. Inclusive, também, pelo fato de eu ter uma grande afinidade com o projeto, com a proposta e levantar a bandeira da inclusão e da diversidade no campus pesqueira como sendo uma bandeira de luta, uma bandeira efervescente nesse processo de humanização do ser humano, de uma educação pública voltada, efetivamente, para o diálogo com todos os povos, com todas as etnias, com todas as representações sociais. Até hoje, quais são as maiores mudanças que aconteceram no campus pesqueiro nesse sentido da inclusão, de estabelecer a inclusão como uma prática institucional? Então, dessa forma, nós, nessa comunicação efetiva com os nossos estudantes, com as lideranças estudantis, nós começamos a abrir espaços para que as lideranças pudessem ter voz e capacidade de participar dos cenários de decisão. Então, houve todo também um movimento de empoderamento das lideranças indígenas. Houve todo um movimento também de fortalecimento do NEABI, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, a partir da sua formação estrutural, no processo de edificação mesmo da estrutura e também da própria formação acadêmica do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, entendendo que nós temos um regulamento que estrutura o trabalho do NEABI e é um regulamento que traz grandes propostas, excelentes objetivos, mas que são objetivos que também norteiam para todos nós grandes desafios que precisamos enfrentar ao longo de todo esse processo de consolidação, porque nós temos uma abertura de espaços a partir dos eventos, grandes eventos que são nucleados ao longo do ano letivo, porque nós pensamos também que não basta apenas nós termos o evento Abril Indígena, mas que esse evento ele se polverize ao longo de toda a estrutura de formação acadêmica, que tenha espaços nos projetos de extensão, nos projetos de pesquisa, que abra campo também para discussão na própria sala de aula, no chão de sala de aula, nos laboratórios de ensino, para que o processo de curricularização se torne algo vivo, que, de forma efetiva, aquilo que está posto no currículo se materializa. Então, dessa forma, também encontramos grandes desafios pela frente, que é trazer todo esse processo que nós entendemos da formação científica, da formação acadêmica convencional para dialogar também com o conhecimento dos povos indígenas, dos povos tradicionais, e fazer essa ponta de comunicação. Porque hoje nós temos no currículo das licenciaturas a ampla abertura para a discussão em torno da cultura, das tradições, da história dos povos tradicionais, dos povos indígenas, mas precisamos também estabelecer esse diabo com os neabins, para que, de fato, nós tenhamos a materialização, a consolidação da proposta de inclusão dos povos indígenas no âmbito de toda a sua estrutura, de todo o seu conhecimento, seja no aspecto do território, no aspecto de sua espiritualidade, da cultura, da ancestralidade, da própria educação, da identidade, das tradições de forma geral. Então, nós avançamos nessa abertura democrática, nessa consolidação do diálogo, nessa efervescência de eventos de grande porte, nessa nossa ida também para os próprios territórios, porque eu costumo dizer, Felipe, não basta apenas a gente ter a legalidade, o parâmetro estabelecido em regulamentos, mas é preciso também que o corpo gestor, é preciso que aquele que esteja na frente enverede por esse caminho e sinta na sua pele e se revista do ideal. Então, para isso também, nós fizemos, estamos sempre em comunicação permanente e ostensiva com os povos indígenas, participando diretamente de sua cultura, de suas tradições e dos grandes encontros que são realizados nas aldeias do povo chucuru de Urorubá ou povo chucuru de Simbras. Então, é necessário estar presente, é necessário se comunicar de forma efetiva e conhecer de perto e introjetar todo esse conhecimento, toda essa cultura, toda essa realidade. Nesse sentido dessa aproximação com a comunidade, esse estar presente lá no território de chucuru, especificamente de pesqueira, mas também outros territórios indígenas e de povos tradicionais, eu acredito que a extensão tem um papel fundamental. E aí, eu queria ouvir um pouco, André, nesse sentido de como a extensão pode ser essa ponte entre a instituição e a comunidade, porque me parece tanto nessa conversa de hoje quanto na conversa anterior que a gente teve, que um dado, um fator muito importante nesse processo de inclusão é a gente ouvir, a instituição está ouvindo as demandas da comunidade. Eu queria entender, André, como é que tu acha que a extensão pode exercer esse papel? Eu acho que a extensão tem um papel fundamental porque, quando a gente fala em extensão, primeiro tem que falar em comunicação. Então, aquela extensão tradicional, aquela extensão antidialógica, aquela extensão que as pessoas iam levar lá os conhecimentos, é uma extensão que não existe mais, que não cabe mais. Essa extensão tem que ser uma extensão dialógica e tem que ser uma extensão que os protagonistas seriam só os camponeses, no caso aí, no caso, os indígenas, os povos indígenas pernambucanos. E a gente tem uma longa história na minha sede de protagonismo indígena e que a gente, com relação à extensão, a gente tem uma inflexão, tem um fortalecimento muito grande quando a gente, em 2019, realizou o nosso Seminário de Educação do Campo e Agroecologia dentro do território indígena, dentro do território chucuru, com o apoio fundamental do campo de pesqueira. E aí, os chucurus fizeram o encontro. Os chucurus deram os municursos mais concorridos, os chucurus garantiram a estrutura de alimentação para mais de 500 pessoas, os chucurus dançaram em toré com os estudantes e professores do Instituto Federal de Pernambuco. Ou seja, aquele encontro foi, na minha opinião, uma grande inflexão, um grande fortalecimento desse diálogo com os povos tradicionais, com os povos indígenas pernambucanos. E aí vem uma questão muito importante, como falou o senhor Rodrigo Mariano, que é impossível fazer extensão somente com o pequeno coletivo. o ISE como um todo, a gente tem que cada vez mais sensibilizar, discutir, que todo mundo possa trabalhar a extensão e sempre nessa perspectiva dialógica, que nós queremos trabalhar com tecnologias ocidentais, tecnologias tradicionais, eles têm que trazer as tecnologias deles, milenares, né, seculares para a nossa instituição e assim fazer o diálogo. Acho que o importante é que a extensão sempre seja algo dialógico e a gente vem construindo isso quando a gente a cada três meses faz reuniões grandes englobando diversos setores de ISE com os povos do campo, inclusive com sucurus, funiões, tuxais e capivinalais pernambucanos. Massa. Muito interessante, gente, é isso, acho que é muito importante a gente entender mesmo essa função dialógica da extensão. E você falou dessa reunião que acontece a cada três meses e eu estou assim querendo entender muito, acho que é um pouco que dá para a gente entender um pouco quais são os instrumentos, né, os instrumentos que o IFPE utiliza para garantir essa inclusão, assim, especificamente dos indígenas, que é o tema dessa nossa conversa, desse podcast e aí sempre quando a gente está falando, tanto na conversa de hoje, quanto na do episódio anterior, a gente cita, surge o NEABI como um desses instrumentos essenciais, né, assim, para garantir essa inclusão. E aí a Alda faz parte do NEABI lá do Campos Garanhuns e eu queria que tu explicasse, Alda, assim, para quem não é o IFPE, para quem não conhece essa instituição, explicasse, assim, o que é o NEABI, como funciona e qual a importância dele nesse contexto. Ok, Felipe. Vale dizer, eu acredito que seja um ganho, né, um plus, vamos dizer assim, da nossa instituição, ter uma coordenação que se preocupa, né, inicialmente com essas questões voltadas para a inclusão, né, e a aceitação, a diferença, sobretudo porque a gente que trabalha na área de educação, a gente que está lidando diretamente com públicos dos mais diversos possíveis, né, a gente tem essa lida cotidiana e é fundamental a gente ter um olhar diferenciado para questões diferenciadas que elas vão aparecendo no nosso dia a dia, né, muito mais do que um discurso, uma retórica, é a realidade, é o nosso cotidiano de trabalho. E aí, dentro do IFPE, nós temos a coordenação de políticas inclusivas e dentro dessa coordenação temos vários núcleos, né, esses núcleos, eles, vamos dizer assim, eles ampliam a lente sobre essas diferenças. E aí nós temos um núcleo voltado para a discussão das questões de gênero, né, o NEGED, o NAPNI, que tem um papel fundamental também no atendimento das pessoas com necessidades específicas. E no caso nosso, aqui da nossa discussão, nós temos o NEABI, como você citou, né, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. E então, esse núcleo em especial, ele vai se preocupar justamente com as ações que fortalecem a visibilidade dos negros, dos povos indígenas, dos grupos étnicos de maneira geral. Ele vai deter esse olhar sobre esses grupos específicos e vai promover também algumas ações de formação, ações educativas. E eu penso que o NEABI seja, né, eu vejo que em Garínsia a gente está engateando nesse sentido, mas o NEABI, ele é uma ponte fundamental para fortalecer esse diálogo, né, enquanto em Pesqueira a gente já tem uma dimensão mais expressiva de estudantes indígenas no campus. Em Garínsia, a gente tem aqui identificados pelo mapeamento que foi feito por Josi no Bolsa Permanência de três estudantes, né, que são atendidos. Esse foco do núcleo consiste justamente em trazer essa visibilidade para esses povos. Então, eu diria que o NEABI, ele tem muito essa perspectiva também dessa comunicação, desse canal com os grupos étnicos que vão integrando a própria instituição, né. Então, inclusive, é um papel que se a gente olhar bem, ele vai ter uma dimensão que se retroalimenta. Quanto mais indígenas nós temos no campus, mais fortificam as ações do NEABI. E quanto mais fortificam as ações do NEABI pela pluralidade que vai emergindo, mais visibilidade a gente também vai dando aos grupos, né, aos povos indígenas, às comunidades tradicionais. Professor Valeria, assim, a partir do ponto de vista do campo de pesqueira, como é que acontece a interação entre esses núcleos e a gestão, assim? Eu gostaria também de pontuar uma frase muito bem colocada, né, do André Gonçalves, quando ele se remete exatamente à comunicação efetiva, né, que é necessário nós estabelecermos entre a gestão e os povos. O âmbito da extensão que seja uma extensão realmente viva e que a gente possa passar do canal único da legalidade, do estabelecimento de normas, regulamentos, né, de princípios e políticas para também estabelecer um canal direto de comunicação vivo em que a gente sinta de pé a realidade do povo e possa ter esse laço de entrosamento, de comunicação, estabelecendo também pontos de solidariedade, de fraternidade e sentir de pé como ele vive, como aquela comunidade se coloca dentro do seu aspecto social, cultural, de suas tradições de maneira geral. E nós temos um ponto muito claro, uma jornada muito nobre que foi inaugurada no âmbito do IFPE pela nossa ex-reitora, professora Anália Ribeiro, quando no movimento da caravana de extensão na aldeia Xucurubi Simbres, na cidade de Pesqueira, nós tivemos a oportunidade não só de participar de toda a estrutura da caravana, mas também de participar diretamente do aspecto ritual, do movimento ritualístico, ali devidamente empreendido e que nos fez realmente realizar essa integração efetiva entre a instituição e os povos tradicionais. Dessa forma, foi um momento áureo, digamos assim, na estrutura do IFPE, quando toda a equipe gestora, liderada pela ex-reitora Anália Ribeiro, esteve participando diretamente das tradições culturais, da ancestralidade, da espiritualidade, participando da dança do Toretto. Então, a partir dali, nós sentimos de perto a força do entrosamento e da praxis acadêmica que sai dos cenários dos regulamentos, dos discursos, para uma ação viva de integração com o povo, com os povos, com a sua cultura, com a sua realidade. Então, esse é um movimento também transformador, no sentido de que o gestor passa a introjetar aquela realidade, aquela cultura e realizar uma comunicação produtiva e efetivamente transformadora. Então, na estrutura dos núcleos de estudos afro-brasileiros indígenas, os NEAPIS, e no campus pesqueira, nós temos a COOP, a Coordenação de Políticas Inclusivas e Diversidade, temos também o NEGED e temos também o NAPI. Então, dessa forma, como nós observamos a própria missão institucional do IFTE, que traz no seu bojo o comprometimento com a prática cidadã inclusiva e contribuir diretamente para a formação integral do ser humano e o desenvolvimento sustentável da sociedade, então, materializar isso na prática é também um dos compromissos do NEABIS. Então, a partir do processo que descreve a estrutura do NEABIS, os seus fundamentos, os seus objetivos, que está muito bem posto no regulamento, quando diz estabelecer em todos os campos do IFPE essa estrutura e que tem como princípio regulamentar as leis 10.639 de 2003 e também a lei 11.645 de 2008, que vão instituir a obrigatoriedade de incluir no currículo oficial da rede de ensino a temática história e cultura afro-brasileira indígena, então, nós entendemos que o papel do NEABIS entra nesse processo de realmente materializar o que está posto no regulamento. E no Campos Pesqueira, nós temos todo esse trabalho que parte não somente da organização dos eventos, mas da assessoria aos projetos de ensino e aos projetos de pesquisa no Campos, como também a todo o trabalho de comunicação interna e externa que diz respeito diretamente às políticas voltadas para os povos indígenas e também à cultura e à história afro-brasileira. E nós entendemos que é necessário avançar ainda mais no que diz respeito a esse movimento que precisamos inaugurar diretamente na comunicação com a direção de ensino, na comunicação de construção direta do projeto pedagógico do curso para que o NEABIS também faça parte desse cenário de discussões e de debates que possa realmente materializar ainda mais a existência de todos os objetivos que estão postos. E na verdade são muitos os objetivos que estão no rol do regulamento dos NEABIS. E nós precisamos nos debruçar sobre a abrangência desses objetivos e perceber como de fato isso pode ser amplificado e pode ser ainda mais expandido no sentido de realmente efetivar as políticas de inclusão e diversidade relativas aos povos indígenas. Temos muitos desafios pela frente apesar de estarmos avançando sobremaneira em muitos aspectos. Entendi. E pensando um pouco nesses desafios e no que o André falou dessas reuniões que acontecem a cada três meses eu queria ouvir André o que é que mais aparece como desafios nessas conversas com os povos dos campos especificamente com os indígenas. Quais são as maiores dificuldades que eles apresentam para a gente pensar enquanto instituição? Eu acho que o nosso desafio Felipe é que a gente possa usar aqui uma analogia que a gente possa indigenizar o nosso instituto. E aí eu coloco um exemplo que a gente teve na gestão do professor Anália que ele é Ribeiro uma visita às Unibols que eram as universidades indígenas bolivianas e a gente vê como a gente precisa ainda avançar muito e colocar não somente colocar o indígena no Instituto Federal do Pernambuco que a gente está conseguindo fazer isso mas a gente revê nossa metodologia de ensino de pesquisa de extensão para que tenha a ver com o indígena então não adianta a gente colocar indígena no instituto conseguir bolsa se aquele ensino se aquele conteúdo programático se aquele curso não dialoga com a realidade indígena então quando a gente faz as reuniões eu acho que existe uma grande angústia dos povos muitas vezes em ter nos seus territórios cursos e ter nos seus territórios iniciativas do IFPE junto aos povos indígenas mas ao mesmo tempo que esses cursos iniciativas ações sejam relevantes para os povos indígenas e aí eu acho que esse movimento que se coloca em pesqueiro principalmente da gente já ter formado matemáticos físicos enfermeiras indígenas vai criar essa demanda vai reforçar e vai dizer olha e aí a gente tem aqui uma enfermeira indígena formada a gente tem aqui enfermeiras indígenas formadas o que que isso pode tensionar o nosso curso a refazer a reformular a repensar o seu conteúdo programático a sua prática pedagógica eu acho que o grande desafio do IFPE é com relação aos povos do campo e especificamente com relação aos povos indígenas refazer sua práxis baseada nos conhecimentos ancestrais e deixar um pouquinho de lado todo esse conhecimento essa preponderância ocidental não é deixar de lado o ocidental não é deixar de lado o europeu mas sim dialogar e que ele não seja o predominante que ele não seja o às vezes a única coisa que existe em nossas cabeças ou em nossos programas pedagógicos e de extensão de pesquisa e aí uma coisa mais Felipe a gente também pensar o seguinte o indígena é pesquisador o indígena é médico o indígena é agricultor o indígena é físico o indígena é coletor ou seja existem várias maneiras de ser indígena e aí quando você coloca o indígena para estudar no campo de IFPE isso é uma revolução já porque tira aquele estereto horroroso de que é indígena aquele candanu que mora na Amazônia que mora no Xingu que que com o indígena ou seja colocar lá o indígena no Instituto Federal de Pernambuco já é algo extremamente pedagógico extremamente revolucionário claro que a gente tem que fazer esses assuntos que eu já coloquei para você Felipe pensando me permitam aí pensando um pouquinho nessas questões que a André está colocando ele me faz pensar muito também sobre uma pequena enquete que eu acabei fazendo com os estudantes indígenas que nós temos aqui no campo porque se a gente vai falar sobre a gente não está deixando de falar sobre aqui os povos indígenas então que também some a isso a contribuição o olhar dos principais interessados aproveito até para agradecer aos estudantes que se dispuseram Emanuele, Uac e Mateus foram os estudantes que contribuíram um pouquinho para pensar essa nossa discussão eles colocam que é necessário abrir esse leque de possibilidades são estudantes do povo Funiô no município de Águas Belas que a gente atende aqui e um dos desafios que eles enxergam é justamente esse de fortalecer esse diálogo porque eles entendem que ainda há pouca comunicação sobre as ações do IFPE para esses povos eles colocam esse desafio a inserção em projetos de pesquisa e de extensão também são algumas questões que são reivindicadas e a gente fica pensando do ponto de vista da gestão como algumas questões elas podem ser bastante desafiadoras para que essa inclusão de fato aconteça e aí por exemplo me veio à mente agora uma situação que ocorreu anos atrás no campus de Aranhuns um estudante do povo Funiô ele apresentou uma justificativa de faltas porque ele precisaria se alfaxar por um período até considerável de tempo para participar de uma manifestação religiosa junto ao seu povo e aí vem a questão da liberdade de crença então qual foi o desafio justificar as faltas para a gente pensar um pouco nessas questões que entravam aí na nossa lida diante da legalidade daquilo que a gente tem posto e pode fazer na condição de servidor público e aquilo que ultrapassa aquilo que a gente não tem as condições por não ter previsão legal infelizmente a gente não conseguiu aqui por conta da pandemia é um arquivo físico já aconteceu há algum tempo e aí a gente ficou impossibilitado de ver o desfecho dessa justificativa mas foi um embate curioso para a gente pensar que essa diferença realmente ela vai bater a porta da nossa instituição que não vai ser como a André estava colocando algo só de ingresso ali de chegar na instituição mas muito pelo contrário os desafios eles vão acontecendo no cotidiano e aí como é que ficaria a situação de uma instituição de ensino que contempla a diferença a diversidade que levanta essa bandeira mas ao mesmo tempo quando o estudante ele pede ali uma justificativa específica por conta da sua consciência de crença ele fica a instituição acaba ficando naquele entremeio naquela dificuldade de acatar esse pedido de justificar as faltas hoje estaria mais tranquilo porque a gente teve alteração recente na LDB que permite a prestação alternativa para os estudantes mas vale a gente sempre pensar que esses desafios eles vão tensionando a gestão a nossa forma burocrática às vezes de encaminhar até por aquilo que nos é possível fazer segundo as leis que nos regem mas é pensar essa discussão para além porque é preciso reconhecer outras lógicas outras experiências de vida de trajetória de conhecimento de saberes que sempre vão ser o que nos desafia dentro da instituição também sim é uma subjetividade completamente diferente e que a gente ignorando por séculos enquanto instituição enquanto pensando em instituições públicas e eu queria escutar um pouquinho o professor Valdemir também sobre tudo isso porque a percepção de algo é bastante interessante porque toca diretamente no aspecto de gestão e nós entendemos que em situações em que haja determinados conflitos observando os marcos legais nós temos que observar também a estrutura de uma gestão que deve ser amplamente democrática e que deve estabelecer canais abertos de diálogo a partir da intermediação do próprio Neabic também tendo como compromisso desenvolver esse papel e observando também o próprio cenário da divisão ou coordenação de apoio ao estudante para que também no marco do olhar da equipe muito profissional seja assistente social seja a psicologia nós possamos entender qual o aspecto que está em vigor qual a realidade que gera o conflito de entendimento e quais são os mecanismos legais e os mecanismos de ordem democrática que podem ser devidamente empreendidos para a solução e a busca conjunta de soluções eu sempre vejo que a estrutura documental ela tem que estar devidamente alinhada com os marcos com os parâmetros superiores do ponto de vista institucional mas tem que também ter esse olhar de flexibilidade dentro do que é possível fazer mas especificamente observando o aspecto da gestão democrática observo também a fala do André com muita propriedade e entendo também a questão do sistema de cotas quando vocês abordam um aumento que nós tivemos em 2019 de 50 para 60% isso foi um marco altamente impactante nesse processo de inclusão inclusive é preciso também a gente fazer referência que a nossa reitora professora Cláudia Sancio quando o estabelecimento do sistema de cotas que havia a possibilidade legal de as instituições federais gradualmente atingirem o marco de 50% de imediato e FPE que já abrangeu esse percentual isso representou também na minha concepção um marco histórico nesse processo de inclusão e de estabelecimento efetivo de nossas políticas de inclusão e agora em 2019 o professor Anália com esse seu olhar muito voltado para a inclusão permitiu através da chancela do Conselho Superior e de todos os debates internos ampliar também essa estrutura de 50% para 60% mas considero como bem disse a colega Alda que é necessário também investir nos recursos necessários para atender esse grupo que cresce no âmbito do sistema de cotas porque aí nós temos que pensar não só em termos da realidade acadêmica no âmbito do ensino da pesquisa a inclusão do ensino mas a inclusão da pesquisa a inclusão da extensão a inclusão na inovação porque nós temos potencialidades latentes como bem disse o André Luiz o André Gonçalves o indígena tem a sua ciência tem o seu conhecimento tem a sua cultura tem a sua espiritualidade que precisa ser devidamente valorizada e que precisa ser debatida na esfera acadêmica do instituto porque nós não transferimos conhecimento temos que ter a comunicação a permuta de conhecimentos isso é fundamental é porque da mesma forma que nós temos um trabalho muito bem elaborado e publicado pela nossa grande líder estudante Marcela Moura que participou está participando desse movimento do Abril Indígena um trabalho que ela faz menção a pintura corporal do povo indígena do Chukuru do Ororobá como ferramenta objeto do processo de ensino-aprendizagem um relato de experiência e esse trabalho foi publicado no terceiro congresso internacional de povos indígenas da América Latina e não somente esse trabalho de Marcela mas Marcela publicou em muitos outros congressos e não somente Marcela mas outros e outros estudantes da licenciatura em matemática da licenciatura em física do bacharelado em enfermagem no rol de seus projetos de extensão e projetos de pesquisa estão divulgando cada vez mais o saber a cultura as tradições a ancestralidade e a ciência inata a ciência pertencente à história do povo indígena para o mundo para o mundo inteiro então dessa forma nós temos que observar que a ciência oficial precisa dialogar quais são as perspectivas que vocês veem tanto para o ingresso quanto para a permanência para onde a gente deve caminhar qual é qual é o horizonte que vocês enxergam nesses dois quesitos para a inclusão indígena eu queria começar por André eu acho que a gente deve caminhar por dois pontos principais eu acho eu acho que com relação ao ingresso a gente deve cada vez mais fazer processos seletivos democráticos que rumem qualquer barreira de acesso dos indígenas ao nosso sistema federal por exemplo quando eu colocou a questão oricuri teve uma vez que o oricuri que é o ritual que passa meses do povo funiô aconteceu no mesmo período de seleção de inscrição do vestibulado do IFPE e se não fosse a Devane Akerle que é uma servidora maravilhosa uma indigenista do campus garanhuns e sua equipe como Aldo como Margareth e como a direção geral também do campus esses indígenas estariam fora da instituição por quê? Porque não poderiam se inscrever porque estavam na mata no ritual deles então acho que o processo seletivo tem que estar amarrado tem que ser se for prova tem que fazer prova nas aldeias nos territórios indígenas como a gente já fez e foi uma coisa indígena pela primeira vez em Pernambuco em 2019 eu também acho que a gente teve que observar essa questão da permanência de maneira fundamental e aí tem dois aspectos da permanência primeiro a questão material a gente tem que lutar por mais verbas por uma bolsa realmente digna uma bolsa que dê condição para o aluno indígena estudar sem precisar se preocupar com a questão material é importante que a gente tenha também em cada campus de EFE que a gente construa isso é uma construção que vai durar anos mas tenhamos em cada campus de EFE restaurantes universitários que tenhamos alojamentos para a gente realmente dar uma condição digna do instante de poder realmente frequentar o EFE e poder realmente fazer um bom curso ao lado disso não basta muita questão material não basta ter alojamento refeitório bolsa ser e sentir que o curso está completamente dissociado de sua realidade então é importante que a gente tenha esse olhar que nossos cursos qualquer curso engenharia enfermagem agropecuária agronomia telecomunicações qualquer curso tem que dialogar com os saberes tradicionais a gente não pode dialogar com os saberes europeus e não conseguir dialogar com os saberes que estão em pesqueira que estão em em Najá que tem em Águas Belas que estão em lugares tão mais próximos da gente então a gente precisa colocar esses aspectos e aí se a gente vai poder realmente dar um salto de qualidade e vai realmente consolidar essa caminhada que eu acho que é uma caminhada que se coloca nos últimos anos do IFE cada vez mais junto aos indígenas aos povos do campo então essa caminhada com esses aspectos vai ser consolidada e vai ter saltos realmente inimagináveis gente essa experiência que a André narrou eu acredito que ela já é um passo fundamental para a gente pensar nesses avanços considerando a especificidade do povo que estava em um momento sublime seu e que ficaria ali impedido de participar também do vestibular então acredito que seja uma quebra de paradigma muito grande a gente vai fazer uma conciliação entre as formalidades que temos com o vestibular enfim considerando a especificidade de um povo e cada vez que se faz uma ação desse teor como essa que a Ivânia encabeçou notadamente a gente percebe que vem com ela a força para se avançar mais e é sempre bom quando a gente verifica que está tendo realmente um avanço um fortalecimento dessas ações para os povos e comunidades tradicionais pensando também nesses desafios e nessas possibilidades do que é possível fazer só um parêntese ainda os estudantes quando eu conversei um pouquinho com eles vale dizer também que eles todos os que participaram entendem que o IFPE é uma instituição importante relevante na região quando eu pergunto por que você escolheu isso vem muito à tona porque eles colocam eu escolhi porque é uma instituição de respeito com excelentes professores técnicos administrativos laboratórios enfim todas essas demandas essa luta da agente diária também no serviço público ela é reconhecida por nossos estudantes a gente tem essa vantagem mas ao mesmo tempo a partir da fala dos próprios estudantes eles colocam a necessidade da promoção dessas pautas e de ações conjuntas com os povos indígenas ações conjuntas não quer dizer uma ação sobre ou uma ação num sentido muito hierárquico da instituição pública que adentra aquele povo é uma ação dialógica conjunta como a gente já vem falando aqui e pensando também nas questões nos ganhos que a gente tem eu penso que em termos de permanência ao menos aqui na nossa realidade do campus não poderíamos deixar de citar de fato os programas de assistência estudantil o Bolsa Permanência que os estudantes eles veem de forma bastante positiva ainda que ainda não tenhamos os valores adequados infelizmente e esse também é o motivo da nossa reivindicação por orçamento por recursos que deem uma sustentação a educação de qualidade também mas os estudantes eles colocam a relevância do Bolsa Permanência para permanecer na instituição no contraturno no caso do Bolsa Indígena e Quilombola que também é uma ação muito relevante o estante do curso superior ele coloca essa Bolsa que coloca comida na minha mesa e que me permite estudar em tempo integral eu fiz uma citação aqui as duas ex-reitoras que trataram com muito cuidado as políticas de inclusão e diversidade e faço também uma menção honrosa ao nosso atual reitor professor José Carlos por ter também na sua estrutura de definição de políticas públicas para o IFPE a política de inclusão e diversidade como uma das colunas de sustentação desse grande edifício chamado Instituto Federal de Pernambuco então nessa sua linha mestra né de cuidar das pessoas de promover integração professor José Carlos também tem pela frente grandes desafios mas tem o seu coração e a sua mente amplamente voltados para esse ideal de forma não só discursiva mas também prática a gente precisa frisar alguns dados importantes no que diz respeito ao programa Bolsa permanência indígena quilombola no relatório de gestão 2020 nós temos os dados que atestam 77 bolsas em 2018 96 bolsas em 2019 e 94 bolsas em 2020 está praticamente ali constante né entre 2019 e 2020 o quantitativo e em 2020 nesse mesmo relatório nós temos 85 bolsas né desse programa somente no campus pesqueiro e é importante também observar que os dados da plataforma Nilo Pessanha né que a nossa base de coleta de dados de tratamento de dados e de divulgação das estatísticas da rede federal de educação profissional científica e tecnológica apontam para um aumento gradual no número de estudantes indígenas de 2017 nós tivemos 163 no IFPE em 2018 233 em 2019 299 então isso é um aumento bastante significativo e como André bem frisou no aspecto específico do ingresso do acesso nós temos que manter toda essa política de assistência de orientação e de acolhimento né dos nossos estudantes indígenas dos candidatos que desejam ingressar em nossa instituição então em 2020.1 para o vestibular né um trabalho formidável desenvolvido pela coordenação de extensão rural pela Proeste como um todo Proreitoria de Ensino e as estruturas do NEAB e as direções de ensino e as comissões do vestibular né de cada campus tivemos a chamada busca ativa nas comunidades tradicionais e originárias em que tivemos um processo realizado do vestibular em quatro aldeias isso é deveras impactante e inovador realizar o vestibular nas aldeias indígenas o que aconteceu tanto no no aspecto da realidade do povo Tuxá como também do povo Xucuru né dessa forma isso resultou na aprovação de cem estudantes cem candidatos se tornaram estudantes dentre os povos Xucuru Cambiuá Tuxá e Capinauá então nesse preciso momento Felipe nós tivemos toda uma logística interna definida pela gestão do campus pelo NEAB e pelas lideranças indígenas né tantas lideranças internas dos próprios estudantes como também as lideranças do povo lá no território para em conjunto com a prefeitura municipal nós travarmos todo e executarmos todo um trabalho de locomoção né estabelecendo uma rede de transporte passando por todas as aldeias e são muitas as aldeias são cerca de 12 mil indígenas somente no território Xucuru na aldeia Xucuru de Ororubá como todo território Ororubá para que esses estudantes esses candidatos pudessem chegar na instituição no dia aprazado e poderem realizar o vestibular então essa forma de ingresso essa forma de comunicação de mapeamento deve ser preservada a partir dos próprios cenários das políticas estabelecidas pelo acesso para os provos tradicionais então no âmbito do acesso eu observo isso como sendo prioritário essa manutenção da comunicação do apoio e da realização tivemos algumas dificuldades naturais nesse processo da pandemia sim mas fizemos esse trabalho de acolhimento de orientação pelo meio remoto não surteu o mesmo efeito que em 2020 mas a gente precisa manter esse elo sim o que diz respeito a permanência em si eu observo que a permanência é um foco que precisa de diversos olhares é uma meta que precisa ser atingida por diversas variáveis algumas sobre sobre o nosso controle diretamente e outras que ainda estão fora da nossa alçada mas o que diz respeito a gestão democrática a gestão tem que vestir a camisa da política de inclusão de diversidade isso tem que fazer parte da nossa respiração muito além dos aspectos normativos eu vejo isso como sendo fundamental digo isso por experiência própria e eu observo que o trabalho de acolhimento permanente de escuta das necessidades das proposições das reclamações das sugestões isso deve ser amplamente revigorado a todo o tempo e que é necessário também que esse acolhimento se dê na forma prática e não apenas na teoria não apenas no discurso é necessário que nós abramos espaços para que as lideranças indígenas assumam postos de decisão e devidamente posições de poder eu digo poder no bom sentido como por exemplo a estudante Marcela Moura ela chegou a posição de diretora do diretório central presidenta do diretório central dos estudantes no campus pesqueira a estudante Jaqueline do bacharelado de enfermagem assumiu a posição de presidenta do diretório acadêmico de enfermagem a estudante Marcela Moura assumiu o posto de representante do campus pesqueira no conselho superior o que foi também um marco histórico pela primeira vez um estudante indígena chegando ao conselho superior de instituição federal de ensino então são processos que requerem exatamente essa abertura democrática essa comunicação direta com as lideranças indígenas e abertura para que eles tenham espaço de decisão e de poder no que diz respeito ao fortalecimento do NERBI na minha percepção isso é um contexto não só no aspecto administrativo porque é necessário também em função dos processos burocráticos que tenhamos apoio administrativo para o NERBI é necessário também que tenhamos professores que muitas vezes estão assumindo a coordenação dos núcleos que fazem parte da estrutura da COPE com cargo horário suficiente para se dedicarem a esse trabalho que é importantíssimo e nesse sentido é preciso que nós visualizemos o aspecto orçamentário o provimento de vagas um investimento permanente em educação e essa educação que tem que ser pública gratuita like inclusiva de qualidade socialmente transformadora e referenciada então nesse aspecto o fortalecimento do NERBI vejo como fundamental para a permanência a ampliação do programa bolsa permanência na característica de inclusão do estudante indígena em Quirombola vejo também como outro aspecto importantíssimo para essa permanência e que requer também investimento orçamento compatível para esse empreendimento e não só no programa bolsa permanência indígena em Quirombola mas o nosso programa bolsa permanência como um todo porque nem todos os estudantes principalmente os estudantes do ensino técnico tem acesso ao programa bolsa permanência que está na esfera da educação superior então isso também nós requisitamos e deveremos lutar sempre por orçamento compatível além do aspecto da inclusão curricular porque como já colocamos evidentemente não basta apenas que esteja no currículo mas que seja debatido que faça parte dos movimentos internos e que haja comunicação penso por exemplo um debate ou uma espécie de fórum em que nós poderemos articular direção de ensino coordenações dos cursos superiores e ou cursos técnicos assessorias pedagógicas do STAMP NEABI e as lideranças indígenas estudantis e dos territórios para debatermos como que está efetivamente ocorrendo ou não a transposição didática a contextualização e a realidade dos povos indígenas e suas culturas no espaço educacional até que ponto isso está realmente fazendo parte da estrutura curricular creio sim que isso já faz parte mas a gente pode ampliar ainda mais esse debate no processo de avaliação de apropriação de uma discussão mais efervescente e abrangente é, professor fico muito fico muito interessado assim nessa ideia e fico muito feliz em ouvir se eu falar dessa proposta desse fórum porque assim nos dois episódios que eu tive a honra de mediar o debate aqui do Abrir Indígena essa questão da inclusão curricular e a perspectiva indígena de saberes do diálogo com os saberes tradicionais foi uma coisa que teve muito presente tanto hoje aqui quanto no outro episódio que a gente tinha os docentes e os estudantes e uma questão que a gente se depara quando a gente fala disso é um problema estrutural então a gente tem um déficit a gente tem um vácuo na formação do docente no outro episódio que a gente conversou com o João Paulo lá do Campos de Garanhuns professor João Paulo do Campos de Garanhuns professor Felipe Luiz do Campos Belo Jardim eles falavam disso que na formação deles enquanto docente não existia essa perspectiva é algo muito maior muito maior do que o nosso campo de domínio mas mesmo assim não é por causa disso que a gente não vai tentar resolver não mas assim lutar para por essa inclusão e tentar quebrar mais essa barreira e talvez esse fórum seja um caminho para isso eu fico aqui pensando se é uma forma da gente conseguir vencer esse déficit curricular na formação dos docentes em si é isso professor eu estou entendendo dessa forma mas eu não sei se é exatamente isso que o senhor pensa quando fala desse fórum é exatamente esse caminho que nós visualizamos porque nós temos os marcos legais os parâmetros curriculares nacionais nós temos as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professor inclusive agora há pouco eu estava exatamente conversando com a nossa pedagogia para entender a estrutura dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura e fica bem posto nos nossos PPCs e acredito também que esse é um marco regulatório já estabelecido pela proveitura de ensino para a composição de todos os PPCs que tem ligação direta com a formação de professor para que haja exatamente o mergulho na estrutura da lei 11.645 par das 2008 que vai estabelecer toda essa realidade e definir a necessidade da essência presente no currículo da história da cultura da ancestralidade dos povos indígenas e afro-brasileiros mas nesse universo de desafios a partir do momento em que a gente dialoga com os estudantes eu tive a oportunidade de ouvir dois estudantes indígenas de ontem para hoje e cada um com a visão bastante interessante em que um aponta que não observou ao longo de sua formação uma abertura mais abrangente mais ampla para o debate de sua cultura do conhecimento do seu povo e essa interligação entre o que ele traz no seu bojo estrutural de conhecimento de ciência e aquilo que pode ser amplamente amplificado interligado conectado debatido na estrutura acadêmica posta no projeto pedagógico de curso enquanto que outro estudante apontou que toda matemática que ele está aprendendo ele está pensando em fazer exatamente essa transposição e que já obteve resultados positivos na matemática de sala de aula na matemática dos livros convencionais e na matemática do seu povo como por exemplo na estrutura de medição das terras indígenas então ele já conseguiu fazer essa ponte mas ele não soube aliás ele não conseguiu mapear para mim se o conhecimento que ele já traz antigo o conhecimento milenar também fez parte das discussões e da transposição na forma inversa para a realidade do currículo que está posto que está definido e tem outro aspecto e esse currículo que está posto definido foi discutido com ele foi discutido com o NEABI entende-se Felipe? foi discutido com as lideranças para que a gente possa fazer essa ponte essa interlocução então é nessa condução é nesse caminho nessa trajetória que nós pensamos nesse fórum nessa estrutura de debate amplo aí nessa perspectiva nós apresentamos um projeto para a criação do curso de licenciatura em pedagogia e é fato que nós dependemos de diversas variadas para que isso seja devidamente empreendido então o projeto foi apresentado pelo edital 36 é o edital integrado do Instituto Federal de Pernambuco e passaremos por toda aquela fase de análise do chamado EVC o estudo de viabilidade do curso para termos condições apropriadas para lá na frente esse curso existir agora o que eu chamo atenção é para o fato de que a licenciatura em pedagogia futura do campus pesqueira tem como viés exatamente trabalhar a educação inclusiva e do campo esse é o marco diferencial desse projeto então se nós materializarmos essa proposta e acredito firmemente que conseguiremos nós estaremos enveredando por todo esse processo de reformulação curricular e um debate curricular amplo sobre a realidade intrínseca dos povos indígenas os povos originários e tradicionais os povos do campo que vão reverberar na estrutura das nossas outras licenciaturas tá então temos aí também esse cenário que está sendo desenhado digamos assim que bom que bom acho que é um passo muito importante pra gente fazer com que as práticas de inclusão e de diálogo com esses saberes tradicionais eles deixem de ser iniciativas individuais de docentes e também de discentes que conseguem fazer de uma maneira muito pessoal individual essa ponta e passem a ser de fato uma prática comum e corriqueira na instituição gente queria agradecer demais a presença de todos vocês aqui foi uma conversa acho que muito rica a gente teve pontos de vista bem específicos e complementares assim e bastante esclarecedores eu acho que os desafios são muitos mas o empenho também parece estar à altura e aí eu queria que vocês ouviam um pouquinho de vocês as palavras despedidas saber se vocês querem complementar alguma coisa que ficou faltando a gente falar André eu queria agradecer aqui a sede uracicona e sede a copa sede indígena e queria dizer que estão sendo a disposição e que como falam os chamados chucuros diga ao povo que avança eu agradeço Filipe a oportunidade e aos colegas também por essa partilha e é muito gostosa a sensação também de que as coisas estão caminhando mesmo com todas as dificuldades que nós temos vivenciado com todas as limitações possíveis e restrições mas tem caminhado sim as coisas tem caminhado de uma forma que a gente tem incorporado a luta dos povos indígenas quilombolas a história rende o tema rende bastante a gente teria ainda muitas outras iniciativas individuais que são realizadas em cada campo são muitas as questões a serem abordadas teríamos ainda que falar da nossa especialização intercultural indígena quilombola antirracista que vai aparecer por aí que vai ser também penso eu um ganho para a nossa região para regiões na verdade e que vai fortalecer também a luta dos povos indígenas quilombolas tem novidades boas tem coisas se formando por aí que vão somar muito também ao trabalho da instituição e que com certeza vai ter esse avanço André o povo diga ao povo que avance e o povo com certeza vai avançar porque a gente vai fortalecendo também esse trabalho das identidades a gente vai colaborando colocando nosso serviço nosso serviço público à disposição dos diferentes e das diferenças então eu agradeço a oportunidade e que tenhamos outras também são muitos os tópicos ainda que a gente teria aí para maturar também esse caminho mais uma vez aprendi muito nesse movimento do NEAB o NEAB que no âmbito do campus pesqueira como falei inicialmente era estruturado dentro do nosso laboratório de grandes debates que é o auditório do campus pesqueira com a participação das lideranças indígenas de todas as representatividades e segmentos do campus pesqueira para termos uma visão clara objetiva das demandas das necessidades e avançarmos na materialização dessa política que é tão necessária para a sociedade no sentido de a gente realmente estabelecer laços de fraternidade de amizade de solidariedade e de comunicação fraterna e transformadora com todos os povos independente de sua raça de sua origem de sua etnia de sua realidade de gênero de sua condição religiosa e estamos caminhando muito bem a partir do momento em que o debate da política de inclusão e da diversidade faz parte já da abertura do nosso documento doteador institucional que é o plano de desenvolvimento institucional quando nós trazemos a política de inclusão e diversidade do nosso cenário na intimidade de cada campus e na estrutura do IFPE para o primeiro capítulo do PDI e que vai se reverberar ao longo de todos os capítulos nós estamos definindo para a sociedade que somos uma estrutura empresa pelos valores dessa política de inclusão e da diversidade humana então essas são as minhas palavras finais e agradeço pelo aprendizado que tive aqui com todos vocês é isso obrigado pessoal Anemi obrigado André obrigado Alda como a Alda bem colocou a gente teria muitos tópicos ainda poderia passar horas aqui discutindo a gente eu acho que é um movimento muito importante esses dois episódios que a gente teve com servidores e estudantes do IFPE de realmente olhar para a nossa casa entender o que a gente faz e entender com franqueza o que a gente precisa fazer mas reconhecer também o caminho e o percurso que a gente já conseguiu desenhar então é isso queria agradecer você agradecer a Laura Fabiana coordenadora de públicas inclusivas do IFPE que está promovendo esse Abril Indígena e agradecer principalmente a você que nos ouviu você ouvinte que acompanhou toda essa discussão e esse debate relembrar como eu fiz no final do último episódio do debate que essa luta é nossa mas ela também é sua porque a fé essa instituição pública e a educação pública ela cabe a cada um de nós com a sociedade é isso muito obrigado a todos e todas e até a próxima